Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo vamos falar sobre os desafios mundiais, os desafios que devem ser encarados por toda a humanidade, sim, por mim, por você, por todos nós. Desafios do presente e que se apresentam para o futuro. Quais são os grandes desafios que nós temos hoje? Além da pandemia de Covid-19, nós temos muitos outros desafios, como questões ambientais, desigualdade social e de gênero, o problema da violência, a xenofobia, o preconceito, entre tantos problemas. O Paraná, no ano de 2020 e 2021, além do problema da pandemia de Covid-19, também passou por algo muito mais local aqui, o problema da falta de chuvas, a crise hídrica, muito bem retratada nessa imagem de abril de 2020, que mostra a represa do Passaúna, que é utilizado pela Senepar para abastecer parte de Curitiba e região metropolitana. Você repara ela seca aqui, muito, muito abaixo do seu nível normal, o que levou a medidas como rodízio no abastecimento de água em Curitiba e região metropolitana durante os anos de 2020 e 2021. Portanto, são muitos os desafios que envolvem não somente as nossas relações humanas, mas como nós nos relacionamos com o meio ambiente, com a natureza, com o uso dos recursos naturais. Falando desses desafios, a desigualdade social contribui para o aumento do desrespeito ao outro, da criminalidade, da insegurança e é um desafio que devemos superar. Então, aqui, por exemplo, você tem a imagem da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde você tem aqui, mais embaixo a Rocinha e mais à frente, prédios mais luxuosos, convivendo no mesmo ambiente, numa mesma imagem, numa mesma cidade. Você tem uma desigualdade social muito clara aqui e que influencia em várias outras questões sociais na região. Então, a desigualdade social é um problema a ser combatido. A população mundial, aliás, ela atingiu a marca de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas no ano de 2020. O planeta nunca esteve tão populoso e isso, claro, gera problemas. Como alimentar todas essas pessoas, como dar moradia digna, emprego, como prover a situação de todas essas pessoas no mundo, um mundo que nunca esteve tão populoso, com o uso dos mesmos discursos, dos mesmos espaços. Aí, um grande desafio para a humanidade. A questão da imigração é outro grave problema e traz à tona a questão humanitária de receber e de atender esses refugiados que estão imigrando, saindo de suas terras por questões de guerras, de problemas, indo para outros lugares. Então, além da questão humanitária, você tem aí também problemas de xenofobia. Principalmente essa questão da imigração aí que atinge a Europa, recebendo migrantes de outras partes do mundo. E a questão do crescimento do discurso da xenofobia em muitos países europeus. Então, outro problema aí que nós temos a superar. Do mesmo modo que a desigualdade social, a desigualdade de gênero atinge de maneira mais acentuada os países em desenvolvimento. E esse mapa mostra para você a questão da desigualdade de gênero. Quanto mais verde escuro, menor a desigualdade entre homens e mulheres. Quanto mais para o vermelho, maior a desigualdade entre homens e mulheres. E você percebe em países como América Latina, África e parte da Ásia, como este problema é algo a ser superado ainda pela humanidade. Então, não é só a desigualdade social, mas a desigualdade de gênero como problema. E a questão ambiental, que nos alerta para a necessidade de uma mudança, de um modo de produção mais sustentável, que diminua os danos sobre o meio ambiente. E aí isso fica claro em tragédias ambientais que eventualmente ocorrem, como a tragédia que aconteceu em Mariana, em 2015, em Minas Gerais, ou em Brumadinho, em 2019, quando rejeitos de barragens, de mineração de ferro estouraram, destruindo o meio ambiente, vida das pessoas, destruindo suas casas, seus lares, destruindo toda uma região. Esse é mais um problema a ser encarado e resolvido pela humanidade. Neste vídeo, nós falamos sobre os desafios mundiais. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!